Ah, mano, o que que é isso, velho? Mano, meu Deus do céu, eu cansei já de ficar viajando no tempo, brother. O ano agora é 2016, mas agora eu tô aqui, ó. O ano agora é 2023, brother, pelo amor de Deus. O que que aconteceu, gente? Ah, mano, eu ainda tô fazendo vídeo pra internet, brother. Ah, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Mano, eu pensei que eu já tinha virado alguém na vida. O vídeo de hoje é do que, mano? O que eu vou ter que gravar, brother? Mano, eu vim de 2016, tá ligado? Sei lá, mano, 2017. Eu, eu tô, eu tava lá de boas fazendo uma... Meu Musical.ly, tá ligado? Eu tava de boa jogando meu Minecraft 1.0 beta, tá ligado? Que só tinha bloco de areia e de terra. Mano, eu tava lá de boa, mano. E agora, o que que tem? Ah, me mostra, vai. Editor de 2023, que eu não sei nem se é o mesmo editor do meu ano de 2016. Bota aí na tela o que que tem nesse ano de 2023, pra eu ver. Não, você tá de brincadeira, você tá de zoeira, né? Não, eu vou voltar, não. Eu vou pegar essa máquina do tempo, eu vou voltar pra 2016 e eu vou, ó. Não quero ver essas coisas aqui pra mim. Não, pelo amor de Deus, não. Gente, pelo amor de Deus, você só me fala uma coisa. Vocês já conseguiram fazer a extinção dos otakus, velho, e os que apopeiram? Não, papo, o amor de Deus. O moleque está completamente maluco. Bom, galera, já deu de papinho aqui de viagem no tempo, eu vou voltar pro meu ano de 2016. Vou deixar vocês com humor de 2023, ó. Ó, ó, não, ó, assim, ó como a edição desse canal é bom. Ó, vou entrar na minha máquina do tempo, hein, editor? Vou entrar, vou entrar, ó, 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 aqui, ó, a porta, ó, ó como é bom, ó, vocês estão vendo, né? Entrei aqui na máquina. Tô dentro da máquina, gente, ó, vou viajar de volta pra 2016, tchau. Porque, mano, pelo amor de... O que essa máquina tá fazendo aqui, brother? Pelo amor de... Mano, só... Opa, e aí, como vocês... Mano, vocês estão entrando no meu quarto toda hora de novo, velho. Enfim, ai, ai, ia, 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 bora fazer um ritualzinho do começo do vídeo. Tá feito o ritual... Mano, gente, eu tô viciade nessas coisinhas que é... Mano, eu comprei um desodorante com uma bagulha de barra, velho. Mano, bagulha de... Ó, tu passa só assim... Ó, o cheiro bom, ó. Ó, você devia usar, né? Não que seja uma indireta falando que você tá fedendo, você não tomar banho há 55 dias. Não tô falando nada disso, tá? Nem que eu tô sentindo o cheiro através da tela desse seu celular, ou dessa sua TV, ou desse seu computador que você tá assistindo o vídeo. É só um toque. Oi, eu sou o Morimura e eu sou o Miupe, por isso que eu vou colocar o óculos. Mas, enfim, mano, no vídeo de hoje a gente vai ver aqui uns bons memes, que eu quero, ó... Quero dar risadola. Bora, famíliazinha brasilei... Mano, o vídeo já começa com um pixel, tá ligado? O meme vai ser bom quando você ver que o bagulho não tem qualidade de vídeo. Que isso, quer um atacuzinha de bo... Que isso, bro? Brodo! Era um sapo! Mano, o sapo da parede pulou direta... Mano, é o vídeo daquela lagosta, só que tipo 2.0, tá ligado? Mano, o sapo pulou... Ele tinha todo lugar pra pular, mas o bagulho pulou literalmente dentro da parede... Mano, coitado do bagulho, velho. Pó, vi as escolas brasileiras escolheram os uniformes, aí tem o Speed aqui, vamos ver, o que que isso aqui é? Mano, isso aqui é uma vibe assim, Japão, Japão, Europa... Mano, como é que é o uniforme da sua escola, brodo? Porque o meu, tipo, o meu era bonitinho até, tá ligado, velho? Eu não vou mostrar, porque vocês vão descobrir onde eu estudei, tá ligado? E vão fazer bule comigo, mano, mas... Deixa aqui embaixo nos comentários que cor que é o uniforme da sua escola. O meu era preto e branco, mano. Era uma vibe bem minimalista. O que que é isso aqui? Essa mina aqui, tô comendo lanchola dela no McDonald's... Meu Deus, a mina deu TP e literalmente sumiu e deixou a sua aliança, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. O jeito que eu quase perdi a minha life. Cadê? Como assim? O que que você fez, mano? Tá, a mina tá tirando foto... Meu Deus do céu, a mina tava tirando foto literalmente dentro do estacionamento. O bagulho subiu em menos de um segundo, quase que ela foi de... A mina quase foi de arrasta pra cima, velho. Meu Deus do céu, enfim, que isso? É por trás das câmeras de filme? Ah não, o que é isso? Puta! É o bagulho da mão. Meu Deus do céu. Mano, que que é isso, velho? Mano, do céu. Mano, isso aqui... Tá, mas pra... Mano, sei lá, a Moani, tá ligado? Do AliExpress, tá ligado? Olha isso, velho. Não é possível. Isso aqui deve ser no Brasil, só. Pra ter essa qualidade duvidosa, tem que ser no Brasil essa desgraça, gente. Pelo amor de Deus. Calma, meninas. Primeiramente, pra ficar comigo, eu não aceito nada mais, nada menos do que uma gótica. Gótica? Por quê? Porque são elas que gostam verdadeiramente de preto. Olha as imagens, mano. Pelo amor de Deus. Ah, velho, meu Deus do céu, mano. Que que é isso aqui? Eu saindo do banheiro do hospital e perguntando por que do elenco dos Vingadores que estavam esperando no meu quarto. Eu só tava fazendo o exame porque tinha uma dor no pé. Meu Deus do céu, velho. Imagina, tipo... Sabe quando os famosos vão visitar a galera no hospital? Mano, imagina, tipo... Tá lá de boa, você só foi fazer um negócio de... Ah, eu vou fazer um examinho aqui. Do nada tem um elenco do Avengers, tá ligado? Mano, o barulho de cabeça oca, tá ligado? O que é isso aqui? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Aquele vídeo da pessoa que vai fazer a capinha de sardinha, velho, no celular. Não, velho. Oi, amigo. O primeiro, o que acontece? Mano, minha dicção é assim, vocês perceberam já. Olha o trovão. Olha o trovão. O cara vai fazer isso até literalmente voar, tá ligado? Boatos que esse cara tá gravando nesse vídeo até hoje, tá ligado? Olha o trovão. Caralho, Maria. Caralho. Mano, eu não tava esperando isso. Meu Deus do céu, o poste foi de base, velho. O que é isso aqui? Caralho. O que é isso aqui? What the fuck, velho? Mano, o manequim é literalmente a cabeça de cachorro. Calma, parece o urso da Coca-Cola, da propaganda do final de ano, que é tipo o urso polar, tá ligado? Meu Deus do céu. Mano, nossa, eu não sei. Gente, eu não sei explicar, mas isso é um top 1 barulho que mais me irrita. Eu não sei por que que eu tenho isso, mas eu literalmente odeio o som da colherzinha coesando no vidro do copo, mano. What? Meu Deus do céu, gente. O que que tá acontecendo dentro da... Ah, mano, não é esse vídeo de novo ou não, velho. Ei, Bartolo, eu vou filmar porque não parece ser verdade, não. O que isso? Os caras tão duvidando da autenticidade da camiseta do mano, que é da Nike. O que que tem? Vira, vira, vira. Mano, como assim, velho? Na parte da frente tá a Nike, na parte da trás tá a Adidas, velho. Esse cara comprou... Com aquele... O político do todo mundo odeio Cristo, tá ligado? Certeza, mano. Que isso, cara? Mano do céu, velho. Onde eu moro se ficar na rua depois de 3 horas o boy vem pra... Que isso, cara? Que isso, cara? What the fuck? Eu não me assustei, gente, porque, né, o pai é treinado em jumpscare, tá ligado? Em vídeo de Life of Luxury lá, o pai tá treinado. Se é feio, quando tem um lugar que sobram, a pessoa prefere ficar em pé. Coitado, cara, meu... Não, às vezes a pessoa, tipo, não quer incomodar, tá ligado? Eu sou assim, mano, se eu vejo que, tipo, eu vou ter que sentar literalmente do lado da pessoa, no bagulho apertado lá, mano, eu prefiro ficar em pé mesmo, tá ligado? O que que é isso? Nossa, o cabelo. Que doideira. Mano, do céu, velho. Mandar vídeo da vitamina pro meu primo. Quando, de repente... Mano, mas que vitamina é essa? Tu fez vitamina ou fez, tipo, concreto, tá ligado? Pra passar na calçada, meu? Vai cair o bagulho, é 100%. Olha, vai cair em cima do celular, velho, não... Não desce, tá ligado? Não desce. Ah, pelo menos não caiu em cima do celular, tá ligado? Tá bagulho, né? Mano, o que essa veia foi de base e não tá escrito, tá ligado? Que isso? Mano, esse cara tá brincando muito com... Mano, não. O que que você tá fazendo? Vou dar uma turbinada nessa água sanitária, falei, falei... Que isso, Iberê? Que isso, mano? Eu fiquei uns dois anos sem assistir o Manual do Mundo, o maluco me volta fazendo um tutorial desse? Que que é isso, eu liberei? Pelo amor de Deus, mano. Quando você estiver comendo e alguém for retirar o seu prato, não diga, eu ainda não acabei de comer. Ah, não, eu odeio... Mano, eu não gosto dessas coisas de etiqueta que fala... Ah, não, você tem que falar. Por favor, esse senhor estou lhe comendo ainda, não sei o quê. Você só pode usar o bagulho com... Você tem que usar o garfo na mão esquerda, a faca na mão direita. Mano, mas tipo assim, o bom de ser canhoto, a única parte boa de ser canhoto é que eu tô usando certo. Porque eu uso realmente o garfo na mão esquerda, tá ligado? Não sei você. Deixa nos comentários que eu quero não me sentir estranho, tá ligado? É super deselegante. O que tem que falar, então? Correto a dizer... Toma no seu prato e me dá essa... Que isso, Javinho? Pô, meu Deus. A portaria do condomínio que eu moro. Que que é isso? Acesso facial negado. Só te dar pra mano. Que isso? Acesso facial negado. Negado, né? E aí? Agora vai o Bartô. Acesso liberado. Que isso, cara? Liberaram o cachorro, mas não liberaram o morador, mano? Meu Deus do céu. O cara só pode, tipo... Ah, mano. Olha as coisas que eu sorreio, mano. A-S-D-F-H-J-K-L-N. Ai, mano. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. A-S-D-F-H-J-K-L-N. Você é que se tá quente, se tá frio, o cachorro quente tá frio. Eu tô aqui no suco, tá frio. No cachorro quente, macho. Que? Que que esse cara falou? Meu Deus do céu, mano. Parece eu tentando falar as coisas. Apresentando trabalho, velho. Tu vai tá comendo outro canto. Não tô obrigado a comer aqui, não. Que? É assim que grata os clientes, não, viu? Que isso, cara? Eu tô entendendo nada. Eu tô entendendo nada, velho. Que isso, bagulho? O cara é o Steve do Minecraft, velho. Olha isso. What the fuck? Ei, eu vendi tua casa. Me dá um dia aqui, velho. Me dá um dia, então. Do nada, tá ligado? Chegou no velho. Ô, vende sua casa. Tava aqui pensando, mano. Mó difícil de tirar aqui o sorvete. Muito duro. Eu vou esquentar a colher. Vou enfiar pra ver o que que dá, né? Pra tentar tirar um pouco mais mole. Pra ver se fura o sorvete. Meu Deus do céu. O pensamento do brasileiro, né? Sempre bom. Tá, e aí? Ah, mano. Mano, os TikTok de hoje estão muito bons, velho. Meu Deus do céu, mano. A colher do cara ficou assim, mano. Nossa, quem nunca, né, velho? Ele foi tirar o sorvete, a colher entortou e, tipo, sua mãe quis. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado pra você que tá assistindo. Pronto, agora deixa o like aqui embaixo. E se inscreve no canal pra chegar lá. Não sei se você tá assistindo, se inscreve no canal. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau. Ná.